Pichuma, seu lato gari, cadê-gura que garum batou Oh, Pichuma, seu lato gari, cadê-gura que garum batou O, Pichuma, seu lato gari, cadê-gura que garum batou O, Pichuma, seu lato gari, cadê-gura que garum batou O, Pichuma, seu lato gari, cadê-gura que garum batou O, Pichuma, seu lato gari, cadê-gura que garum batou O, Pichuma, seu lato gari, cadê-gura que garum batou